Oi gente, bem-vindos para o meu vídeo aqui no meu canal. Hoje eu vim aqui fazer um... Arruba-se comigo para ir para a escola, então, olha o que chegou aqui! Uniforme! Gente, tem ainda vários uniformes aí, ou várias peças ainda, mas eu vou mostrar no outro vídeo que eu vou fazer hoje. Então, olha, eu vou com o meu tênis. Gente, meu tênis, para falar, eu não achei ele feio não. Super lindo! Ó, aqui não tem o nome da minha escola, senão eu já ia colocar o negocinho. Gente, não se preocupe, não tem o nome da escola, esse uniforme é de todas as escolas aqui da nossa cidade, então não tem problema a gente mostrar. Chegou o uniforme dela escolar ontem, e hoje ela vai começar aí. Short e saia, a camisa regata aqui, hoje tá muito calor aqui, tá 34 graus, muito calor. Tá ficando muito, né? Ah, gente, a Lulu tá ali, tá aparecendo, dando risadinha. Então é isso, né? Sim. Agora? Bora lá. Vai tomar um banho, e aí a gente já voltamos. E come, come. Aí, eu vou fazer um penteado muito bonitinho nela, e a gente vai mostrar para vocês. Sim, eu não tenho escola. Isso, bora lá. Então, bora lá. Felicidade que fala. Gente, eu fiquei assim com o uniforme. Gente, é... Eu amei o uniforme, né? E eu vou fazer agora o penteado, então, nos acompanha aí. Gente, ficou assim o cabelo dela, ela preferiu ir com esse penteado. Vira, filha, de costa. Ó, eu amarrei com a xuxinha e coloquei o lacinho, ela quis ir assim. Então, ficou dessa forma. Ó, pessoal. E aí, o que vocês acharam? Nota? Que nota vocês dão com esse uniforme e com esse cabelo lindo? Deixa nos comentários se vocês gostaram. É. Bom. Então é isso. Se vocês quiserem mais vídeos como esse, deixem aqui nos comentários, inscrevam no canal, e apertem o sininho para não perder nenhum vídeo maior aqui no canal. Então, foi isso, gente. Espero muito que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixem seu like, inscrevam no canal. Um beijão. Fiquem com Deus. Até os próximos vídeos. Tchau.